Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu vou trazer os meus top 10 Action RPGs para o Nintendo Switch. Não são apenas os JRPGs, bom, a grande maioria deles na verdade são Actions JRPGs, mas não dá pra fazer uma lista de 10 Actions RPGs sem citar dois extremamente famosos, tem outros também, tá? Ah, vamos começar com um desses bem famosos, que é da Capcom e tá na minha décima posição, que é o Dragon's Dogma Dark Horizon, tá? Nossa, porque ele tá tão baixo na sua lista, o jogo é tão bom, meu Deus, é muito melhor que esse jogo, é muito melhor que aquele jogo, é muito melhor que não sei o que, eu sei, vocês vão falar isso. Porque eu não gostei do jogo quando ele saiu no Switch, então ele me teve uma, eu tive uma experiência negativa quando eu conheci o jogo. Ah, quando ele lançou no Switch ele estava com vários problemas, tinha vários bugs, tá? Mas além disso, a renderização dele estava muito ruim, era o tempo todo, renderizava algo na sua frente, renderizava algo na sua frente, renderizava algo na sua frente, às vezes até inimigos, árvore, pedra, chão, tudo. Ah, depois, com o passar do tempo, ele foi recebendo vários patches de correção e o jogo começou a ficar muito melhor. Hoje em dia o jogo tá muito bom, tá rodando bem, mas quando lançou, ele lançou cheio de probleminhas e foi a experiência, a primeira experiência que eu tive com dele, tá? Ele é um jogo de RPG, estilão... estilão Skyrim mesmo, tá? Ele é bem parecido com Skyrim. Enfim, você curte RPGs, westerns, westerns eu digo assim, RPGs europeus, americanos, etc. Você vai curtir Dragon's Dogma, tá? Em nono colocado, obviamente, tem o jogo que roda até na sua geladeira, que é o The Elder Scrolls V Skyrim. Ah, meu Deus, jogo super overrated. Gente, se o jogo fosse overrated, eu não estaria aí há 10 anos ainda fazendo sucesso, tá? Ah, Skyrim é um excelente jogo, acho que não tem como... Assim, não tem como você falar um top RPGs, action RPGs e não mencionar Skyrim. Porque ele fez muito sucesso e faz muito sucesso até hoje, né? Eu sei, muita gente vai falar, ah, não, mas ele faz sucesso hoje por causa das DLCs? Mas não, enfim, DLC também, mas tipo, ah, por causa dos mods, etc. Cara, mas é isso, entendeu? Ele ainda faz sucesso hoje, mesmo que seja com mods. O jogo é muito antigo e continua um sucesso, tá? E oitavo lugar da nossa lista, temos a série Mana. Ah, no Switch existem os jogos Trials of Mana, que é um remake do jogo de mesmo nome. E o Collection of Mana, tá? O Collection of Mana, eles são os três primeiros jogos da série, tá? Que incluem o Final Fantasy Adventure, o Secret of Mana e o Trials of Mana. Só que o Collection of Mana, os jogos não estão em remake, HD, nem nada. É tipo, jogo original, preto e branco. Alguns são coloridos porque alguns são de Super Nintendo, mas é assim, é o jogo cru antigo, tá? Se você é aquela pessoa que tem dificuldade em jogar jogos antigos, por causa da aparência, porque você não gosta tanto do gráfico, conheça pelo menos o Trials of Mana, que é uma versão remake, remaster desse jogo, tá? Que, como eu falei, está incluso aí na trilogia. Super vale a pena. Os dois jogos valem a pena. O Collection of Mana é bem mais barato, por sinal, porque são só os três jogos, uma coletânea de três jogos que não receberam nenhum upgrade. Mas o Trials of Mana é um jogo que recebeu upgrade, nova roupagem, tá muito mais bonito, mais fluido e etc, tá? Então, se você tem um problema com jogos antigos, pelo menos conheça a nova versão. Então, em sétimo lugar, Dark Souls Remastered. Nossa, Dark Souls tá tão baixo na sua lista, blá, 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 blá. É, cara, Dark Souls Remastered é um bom jogo, mas ele é Dark Souls Remastered. Nada de mais, nada de menos. Eu entendo que muita gente vai reclamar que tá baixo na minha lista, mas é que é negócio, tipo, Dark Souls, ele é um... O universo dele é interessante, ele é até um jogo interessante. Mas é aquele jogo que, uma vez que você sabe o que você tá fazendo, tá? O jogo começa a ficar relativamente mais fácil, tá? Até o fator replay dele eu não acho tão legal assim. Então, beleza, tá no meu top 10 e tal. É o Remastered, é Dark Souls, meu Deus, é muito famoso, mas eu particularmente não ligo tanto assim pro jogo, tá? Sexto lugar, aí é uma recomendação dupla, o Shiny Resonance Reframe, que é um jogo estilão japonês mesmo. E o Ys VIII Lacrimosa of Dana, e também o Ys Orange também pode entrar aí no meio. Eu só não colocaria o Ys IX, porque o Ys IX tá muito ruim. Espero que melhorem, porque a última vez que eu vi ele ainda tava muito ruim, tá? Clássico JRPG de porrada, entendeu? Os personagens, animizão, porrada o tempo todo. O Shiny Resonance tem uma coisa legal que você vira dragão no meio da luta, então você pode usar uma forma de dragão pra dar dano e etc., o que é bem bacana e dá uma quebrada assim naquela parte mais monótono do jogo, de só ficar upando XP e matando monstros, etc. Já o Ys, desculpa, o Ys VIII Lacrimosa of Dana, você tá numa ilha deserta, você tem vários lugares pra explorar, missões pra fazer e tudo mais, é bem bacana, tá? Em quinto lugar, Diablo, o 2 e o 3. Muita gente reclamou do 2 falando que não dá pra jogar, porque o online tá horrível. Gente, a Blizzard, né? A Blizzard não lança jogo com online bom, acho que a galera já tem que estar acostumada com isso já, né? Porque Diablo 3 lançou com problema no online, Overwatch lançou com problema no online, Diablo 2 lançou com problema no online. Acho que o único jogo da Blizzard que não lança com problema no online é o StarCraft, né? Porque ninguém joga. Só isso, sabe? Porque é isso, né? Nos jogos da Blizzard sempre lançam com problema no online. Eu não sei o que tem. Se é o servidor deles, se é o... Por que eles pagam pra fazer online no jogo? Não sei. Mas sempre começa do zoado, tá? Mas ainda assim, pra jogar single player, excelentes jogos. Quarto lugar, Tales of Vesperia Definitive Edition. Jogo bonito, formoso. A série Tales, muito conhecida. Infelizmente, esse é o único que tem no Switch, se eu não me engano. Mas enfim, uma série muito famosa, principalmente nos consoles da Sony, mas agora também estão aparecendo mais no PC e estão ficando famosas no PC também. Recomendo que você conheça os jogos da série Tales, de maneira geral, não só o Vesperia do Nintendo Switch, mas os outros, seja no PC, no PlayStation, no Xbox, onde você consiga encontrar. Super recomendo. A série é muito boa. A história dos personagens e tudo mais é muito bem feita. A história do jogo em si também é muito interessante. Só vai atrás, tá? Tales of Vesperia Definitive Edition. E, na verdade, qualquer jogo da série Tales também eu super recomendo. Bom, agora a gente vai aqui para o top 3. Em terceiro lugar, The Witcher 3. Sim, The Witcher. Claro, eu sei que muita gente vai reclamar que a versão do Switch tem muito fog, que a versão do Switch às vezes dá uma travadinha, que a versão do Switch é aquilo, que o FPS às vezes não é tão estável, blá 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 blá, tá? Mas é The Witcher 3 no Nintendo Switch. Desculpa, não tem como não recomendar The Witcher, porque The Witcher é incrível. As DLCs são incríveis, o jogo é incrível, a jogabilidade é incrível, a história é fantástica. Não tem como não recomendar The Witcher, entendeu? É simples assim. Ah, mas joga onde? Onde você puder. Se a sua opção é Switch, joga no Switch. Se a sua opção é PlayStation 4, joga no PlayStation 4. Se a sua opção é na máquina de lavar, joga na máquina de lavar. O importante é, jogue The Witcher 3. É pronto, entendeu? Não tem discussão. Jogue The Witcher. The Witcher é muito bom. Você precisa conhecer The Witcher. Não a série do Netflix. Aquela série do Netflix é horrorosa, tá? Mas conheça a série The Witcher de jogos, beleza? Segundo lugar, Monster Hunter. Rise, obviamente. E o Generations Ultimate também, que tá aí de sobra, né? Porque o Rise é muito melhor. Monster Hunter Rise, com certeza, vai concorrer ao título de jogo do ano de 2022. Hypeado, todo mundo curtiu. Bom jogo pra jogar em grupo. Bom jogo pra jogar sozinho. É um jogo muito complexo, né? Não é tão fácil assim você pegar e simplesmente sair jogando Monster Hunter. Como é o caso de outros jogos da lista, tipo um Skyrim, por exemplo. Ou um Shiny Resonance and Refrain. Principalmente os JRPGs, eles são mais fáceis de você pegar e sair jogando, tá? Mas Monster Hunter é um jogo que depende muito de você conhecer. Se você conhecer o background, as armas, os monstros, tipo de monstro, tipo de arma. Mas que arma é boa contra o quê? Que arma é boa contra o qual? Ah, os itens que você tem que pegar. Onde você pega esses itens. Como você forja esses itens, etc. Monster Hunter, seja o Rise, seja o The Generation. O Generation também é muito bom. Não chega ao nível do Rise, mas é muito bom. Cara, você precisa conhecer a série Monster Hunter, tá? Se esse é o primeiro que você vai jogar, o Rise é um pouquinho mais... Um pouquinho menos carregado de grinding, como é o caso do Generations Ultimate. Então eu recomendo ele primeiro. E se você gostar muito dessa parte de grinding, de fazer arma, de mexer com arma, de ficar fortão e etc. Aí eu recomendo você ir também atrás do Generations Ultimate, tá? Mas é isso, cara. Monster Hunter é... Monster Hunters tem que jogar pra entender. Porque é muito difícil explicar Monster Hunter. Como eu disse, ele é um jogo complexo. Conforme você vai jogando, você vai aprendendo as mecânicas e, obviamente, o jogo vai ficando mais fácil. Bom, em primeiro lugar, acho que é incontestável a série The Legend of Zelda, né? Tudo bem? Temos o Breath of the Wild, que é, talvez, pra muitos, o melhor jogo do Nintendo Switch. E eu super concordo. Está, pra mim, entre os melhores jogos do Nintendo Switch, de fato. Você tem o Skyward Sword, que é outro excelente jogo, com uma história muito bacana. Você tem o Leaks Awakening, que é um bom jogo, mas não vale 60 dólares nem aqui, nem em qualquer lugar do universo, tá? Recomendo que você conheça o Leaks Awakening, sim. Mas não a 60 dólares. Se você encontrar uma promoção usada alguma coisa por 30 dólares, tipo 120 reais, 150 reais, vai. Eu até justifico a sua compra, beleza? Mas vá atrás de Breath of the Wild e do Skyward Sword e do Breath of the Wild 2 e de um 3DS pra jogar Ocarina of Time e Majora's Mask, porque é a versão do Nintendo 64 horrorosa, tá? Então, se você quiser ter a experiência Zelda, compre o 3DS, compre os remakes do Ocarina of Time e do Majora's Mask, eu acho que isso é muito importante. E compre as versões que estão no Switch também, que são muito boas, tá? Ah, eu acho que, assim, é inegável que talvez a série Zelda seja o melhor Action RPG. Embora muita gente vai falar que, ah, mas não é tão RPG, não tem level, não tem isso, não tem aquilo. Eu entendo, mas, assim, você tá fazendo um roleplay, entendeu? Você tá, você incorpora o link, vamos dizer assim, entendeu? Então, gente, a série Zelda, tá? É o melhor Action RPG do mundo, disparado. Se você for pegar todos os Zeldas, não tem nenhum com uma nota ruim, tirando aquelas zoadas lá que aconteceram, mas vamos esquecer. Mas, de maneira geral, a série é impecável, sempre foi e eu acredito que vai continuar sendo, tá? Sem dúvida, o melhor Action RPG do Nintendo Switch é a série The Legend of Zelda, tá? Bom, então é isso, gente. Gostou dali a lista? Deixa o like, se inscreve no canal se você não concorda. Tudo bem? Essa é a minha lista, são os meus top 10, você pode deixar os seus aqui no comentário. Se você acha que eu esqueci um jogo, deixa nos comentários também. Ah, eu sei que muita gente vai reclamar, é aquele jogo, é aquele outro, é aquele não sei o que. Beleza, deixa aqui nos comentários o seu. Esses são os meus top 10 melhores Action RPGs do Nintendo Switch, beleza? É isso aí, galera, a gente vai ficando por aqui. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui! Tchau, tchau.